Galera, é o seguinte, eu tô com o Pedrinho e o Heitor E a gente tá numa pracinha E eu vou fazer três desafios de parkour Vamos ver se eles vão conseguir concluir os três desafios Primeiro desafio é o seguinte Tá mortal! Primeiro desafio é o seguinte Vocês vão ter que pular Daí de onde vocês estão Até aquela tampa amarela Beleza? Quem vai primeiro? Aê, conseguiu Uhul! Primeiro desafio concluído Mas eu tô ganhando não, gostei de desafio? Então deixa o like pra eles continuarem esse desafio, galera E se inscreve no canal Se inscreve vai ajudar muita gente Porque a gente tá batendo 4 milhões Combinado, bora pro segundo desafio Segundo desafio é pular desse banco Até a grama Vai! Pesou, já foi, já fez Agora o terceiro e último desafio Galerinha, pra parte 2 e último desafio Esse vídeo precisa bater 100 mil likes Então por favor, já deixa o like Pesou, já foi, já foi Então por favor, já deixa o like